LALALALA, OOOOOOO Música Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Pra esse channel maravilhoso que eu sei que vocês amam Bro, dab for haters, eu dab... Faz o dabzinho Douglas, apareceu no canal tem que fazer o dab Senão não vale, gente é o seguinte, eu tô aqui na Porta da escola da Maria, porque a Maria Meio que passou mal, entendeu? A diretora Ligou pra minha mãe, minha mãe me ligou porque eu tava De carro na rua com o Douglas, que a gente tava fazendo algumas Coisas na rua, e aí minha mãe perguntou se dava pra eu Vim buscar a Maria, e eu falei que dava, a Maria tá um pouco Nossa, o carro tá ligado aqui? Tá ligado, nossa Tô gastando toda a gasolina do carro, meu Deus Nossa, esse calor aqui também tá bom Calor demais do carro, tô 5 minutos aqui parado Já tô suando mais que um pouco, velho É uma mistura de merda com ele Desde ontem eu sei que a Maria Tá um pouco ruim, só que hoje ela acordou melhor Entendeu? Ela tava um pouco com tontura A gente não sabe se é virosa, pode ser virosa Um monte de coisa, né? Pode ser um monte de coisa, velho Mas tadinha, né mano? O tempo em São Paulo Gente, fica frio, fica calor, fica frio, fica calor Aí a imunidade abaixa e a pessoa acaba ficando um pouco doente Aí eu sei que ela veio pra escola hoje Eu não sei como ela veio, mas parece que ela veio bem Minha mãe me falou E a diretora acabou ligando pra minha mãe Minha mãe me ligou e mandou eu vir buscar a Maria Só que a questão é, tem 3 portões aqui Eu não faço a menor ideia da onde chamar Aonde bater, aonde que eu entro aqui, bro E a escola nova, né? Da Maria É, então, eu não conheço Se fosse lá no Epitaz, que é a outra escola da Maria Aí é do lado, tranquilo Aí era ali pertinho de casa Eu ia lá, ia saber como fazer Aqui eu não sei Então eu e o Douglas, a gente vai procurar aqui A gente vai ver como que a gente entra na escola Será que é melhor ir só eu? Eu não sei, será que a gente tá no portão certo? Será que ela já tá esperando? Será que tem alguém esperando com ela? Onde é que eu tô? A gente vai dar uma volta de carro Eu tenho um portão Não sei se tem outro portão Tem um ali na frente Mano, é sério As aulas voltaram há uma semana Duas semanas? Nem duas semanas Uma semana e meia Então eu não conheço nada aqui dessa escola nova da Maria Eu vou dar uma volta de carro aqui E vou ver se eu acho algum portão Não é melhor a gente ir a pé, não? Vamos a pé, velho Porque vai que a gente não consegue estacionar o carro O carro fica parado aqui mesmo que já tem Vamos a pé, vamos a pé E lá pra frente também tá cheio de carro Vamos a pé que é melhor Tá, deu que a gente conseguiu pegar a Maria aqui Né, senhorita Maria Enes? Não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? A cara da Maria Você tá com o que, Maria? Explica pra gente que eu não sei Minha mãe só mandou a gente buscar Caganeira, né, Maria? Hein? Coisinho linda Tadinha, João, tá louco Ó, eu vou mostrar o porquê que a gente demorou pra vir te pegar, tá bom? Não fica brava comigo Mas ó, olha a sua escola Tem 328 mil portões aqui Gente, se liga Tem um portão ali Aí tem um portão aqui Aí ali na frente tem outro portão E meu carro tá só ali em cima Olha, que bacana Eu já te trouxe, mas no portão da entrada Eu olhei aqui no portão da entrada Não tinha ninguém Não sabia entrar lá pra te pegar A sorte é que não tá no horário de saída Então tá mais tranquilo também, né? Então vamos, maniocas Você tá só enjoada, Maria? Tô com dor na barriga Você tá com dor de barriga? Cagando Tô com dor na barriga Eu acho que é caganeira O que que você acha? Eu também tô desconfiado Mas ela não quer assumir Eu acho que a Maria tem vergonha de fazer cocô na escola Aí ela falou João, vem me buscar Só pra me fazer cocô em casa Vamos aqui, um quiz rápido Já fez cocô na escola? Nunca Você nunca? Eu nunca fiz, nunca Você já fez cocô na escola? Você nunca? E você? Você já fez cocô na escola? Eu também nunca fiz Viado, você já fez? Eu já fiz? O João já fez O João já fez Não, mas eu acho que eu devo ter feito cocô na escola uma vez só Aham Eu já fiz na educação física Na educação Nossa, mas na escola não Vamos, Maria Mas tá conseguindo andar de boa Você tá com dor de cabeça? Mais ou menos Meu Deus, o que será que a Maria tá, hein, gente? Maria, agora explica pra gente O que que a senhora está sentindo 100% O que que aconteceu Como é que foi tudo Porque eu não sei de nada Só sei que você tava um pouco doente ontem Acordou, veio pra escola E aí tá aqui nesse momento Explique pra gente Foi assim Eu acordei Tava normal Hoje estava normal Mas antes de dormir Eu tava já com uma dor na barriga Mas aí na hora que eu acordei Tava normal Eu achava que não ia acontecer nada, né? Mas calma aí A dor na barriga Era a dor de doer Ou tipo de enjoo? Você não conseguiu comer nada? De doer De doer? É Aí quando eu cheguei na escola Ainda ficou normal Aí quando eu subi pra sala de aula E comecei a fazer as coisas assim, né Normal Comecei a me dar uma dor Uma tontura Aí eu falei Eita Mas tá doendo a cabeça ou não? Tipo só tontura assim Tá, dá um pouquinho Aí tipo na hora que eu desci Já lá pra diretoria Começou a dar dor de cabeça E muita Ficou com tontura E a dor na barriga E a dor na barriga Meu, eu nem sabia que a Maria Tava mal assim Desse jeito A gente conversou um pouco aqui Ela falou que ela tá bem ruim Que ela tá com dor na barriga Que tá doendo forte Eu achei que era só Sabe tipo dor de barriga? Sabe quando fica com dor de barriga? Normal Sim, eu sei Tipo gases É sério Não é gases de peidar Sim, mas aqueles Eu tô ligado Tipo umas pontadas assim Uma coisa meio ruim Eu achei que a Maria Tava com isso Que minha mãe falou A Maria tá com dor de barriga Tá enjoada Não sei direito Ô João, pensando assim Eu acho que é melhor O vídeo levar ela pro hospital Você quer ir pro hospital, Maria? Eu não sei Acho que não precisa Chegando no hospital Vai tomar uma injeção Desse tamanho aqui, hein? Tem que pensar Por esse lado também Não, ó Eu não tenho medo de injeção Você não tem medo de injeção? Eu tenho medo de injeção Eu morro de medo de injeção Nossa senhora Tá doido, meu Deus Mano, é sério Pra tirar sangue Eu já acho que dói Eu gosto Cê gosta? Não, o que é isso? Cê gosta? Ela não falou isso Você tira sangue? Como assim? Não entendi A última vez que eu tirei sangue Eu desmaiei Não tô brincando Eu desmaiei Mano, eu odeio tirar sangue Nossa, é muito ruim Mas gente, eu vou falar com vocês Eu não sei se eu levo a Maria Em uma farmácia E pego algum remédio Pra dor de cabeça Algum remédio pra dor de barriga A dor de barriga da Maria Pode ser gases Como pode ser uma dor De outra coisa que eu não sei Porque eu não sou médico, né? Mas pode ser gases também Porque gases dá uma pontada Aí tem que tomar tipo Algum luftal Algum remédio assim Mas tem um hospital pertinho da minha casa E eu tô pensando em ir lá Pagar a consulta Só pro médico receitar algum remédio certo Entendeu? Pra Maria não ficar tomando algum remédio E o remédio não tem nada a ver Porque eu posso muito bem Chegar na farmácia Comprar um remédio pra dor de cabeça E não servir pra Maria Sei lá E outra O remédio que eu uso Não é o mesmo que a Maria usa Por ela ser criança Então não adianta nada Eu dar um remédio que é meu Porque pode ser forte Tudo mais Então agora a gente vai lá no hospital É melhor coisa Você como irmão aplicado Vamos ir para o hospital Vamos ir para o hospital E eu acho que não vai ser nada demais Tomara a Deus que não seja nada demais Mas é bem melhor ter Mas vamos lá Só pra gente se precaver das coisas A gente veio só dar uma adendo aqui Porque eu perdi a chave do carro Acabei de achar A chave tava aqui perdida E a gente quase passou mal A gente ficou de calor A gente ficou A gente ficou trancada aqui dentro Olha aqui A gente tá pingando A Maria ali A Maria já tá passando mal Como que você ficou agora, Maria? Quando ela passou mal Mais aí Quase que desmaiou ali A tadinha, velho Eu achei a chave do carro E adivinha onde a chave tava No bolso do João Tava no meu bolso Você tá falando sério? Mas a Maria tem um mini relato Sobre o mercado A gente tava no mercado, né? A gente tava saindo do mercado E ele soltou todas as sacolas Das compras lá no chão E falou Ferrou, Maria Perdi a chave A chave tá no meu bolso Que ele mandou eu guardar Burrice Tava no seu bolso E eu achei que tinha perdido Largou tudo no chão O João largou tudo no chão Mas isso aí é a cara do João Gente, é porque eu perco tudo Que eu pego, entendeu? Eu acabei de perder a chave Do meu carro Sendo que a chave tava no meu bolso Vamos no hospital logo? Vamos logo aqui Tá mal já, Maria Quase que eu bato o carro já Nossa, aí o prejuízo é gigantesco É hospital, mecânico A gente tá em todo lugar hoje Meu, a gente acabou de chegar aqui no hospital Ainda não, né? A gente tá ainda andando Parei o carro ali atrás Porque não tinha vaga nenhuma pra parar Porque tá muito cheio Maria, vem cá Tá achando que a gente chegou em casa? Que que você tá de mochila doida pra ir no hospital? Acho que é costume, mano Porque na época de escola também Só andava com mochila pra tudo Eu acho que ela parou o carro Na mente dela tá o quê? Chegamos bem de casa, né? Ela foi e tá vindo pro hospital Com a mochila nas costas E, gente, tá um calor Que não tava esse calor Do nada bateu um sol Meu, o suvar começou a feder aqui De tanto calor que tá Dá essa mochila pra mim Senhorita, maninha Meu, que mochila pesada Olha essa mochila que chata A única coisa que eu não entendi É que a gente parou pra vir no hospital Pra Maria, sei lá Ver qual remédio tem que comprar Sei lá De mochila Que? Essa menina tá devendo um açaí pra hoje Por quê? Só que Eu vou te falar Não fazendo você andar Eu tô te levando no hospital Pra você sair lá Mas eu vou te falar É, o Douglas não tem nada a ver mesmo Não, mas eu vou te falar uma coisa aqui Eu vou te falar uma coisa O açaí eu acho que sinto Que melhora a dor dela E a minha? E a minha, tá? O que você acha, Maria? Só porque você tá doente Mas você não tá doente? Olha, olha que tadinha, João Você não tá com dor de barriga? Não, é É pontadas na barriga Diferente de dor de barriga Não, a Maria Ai, tô com dor na barriga Eu tô com tontura Não dá pra ficar na escola João, vem me buscar Aí eu chego e falo Vamos comprar uns remédios Vamos no médico Não, ela quer tomar o quê? Quer tomar açaí Então a gente vai passar no hospital aqui primeiro Ver qual remédio precisa Ver se é alguma coisa séria Eu tenho certeza que não é nada sério Que é só tipo dor de barriga E tontura, coisa de boa Mas mesmo assim vamos passar Porque é aqui do lado de casa E a gente já vê algum remédio Pra comprar pra Maria E depois vai lá na farmácia Bro! Vai Maria, deb for haters triste Todo mundo, ó Sim! Meu, a gente já chegou aqui no hospital A gente tá sentado Esperando pra Maria ser atendida Eu não vou ficar gravando aqui Porque tem muita gente Segurança, tudo E dá meio zoar Tá chegando o pessoal E a gente não vai gravar aqui Mas a Maria já tá aqui A gente já passou ali no caixa Sei lá Daqui a pouco Vamos fazer a consultinha Da senhora Maria O médico falou Que vai dar uma injeção Desse tamanho Na sua cara Não sou você que tem medo Eu tenho medo mesmo de injeção Me deixa em páss, bro Cagão! A gente acabou de chegar aqui em casa E o médico falou o seguinte Que é tipo uma dor de barriga normal Que ela tá com tontura Sei lá Porque talvez ela dormiu pouco Ela esteja cansada E aí ela tá cansada Fica mexendo muito no celular Fica olhando muito pra lousa Entendeu? Anotando coisas A mente acaba ficando um pouco pesada E acaba dando essa dor de cabeça normal E a dor de barriga Ele falou que pode ser gases mesmo Que é tipo dor na barriga Entendeu? Não é aquela enjoo Aquela dor interna Então Ele recomendou uns remédios E aí eu liguei pra minha mãe Falei Mãe, eu vou comprar esses remédios aqui Você tem em casa pra mim não precisar comprar? Ela falou que tinha E que tava ali no meu lugar Que eu vou mostrar pra vocês Tá tranquila, Maria Anderson? Tadinha, meu Deus Tá doendo Tá doendo a barriga? Vai passar, ó Posso te falar o que vai acontecer? De verdade Você vai tomar um remédio Pra cabeça Vai dar soma Você vai dormir Você vai tomar um remédio pra gases E você vai ficar peidando aí Até sarar Imagina o cheiro desse quarto aqui Como ele vai ficar Ok? Você sabe, né? Tomou remédio pra gases Já era Riscar um fósforo, meu amigo Pega fogo em tudo Tá pegando fogo, bicho! Então a gente vai dar um remédio de gases Pra Maria E vamos ver o que vai dar aqui, né? Talvez explô o quarto E a única coisa que eu comprei Foi o termômetro aqui, né? Porque não tinha em casa E talvez ela possa estar com febre Então daqui a pouco A gente mede a febre da Maria E vamos ver os remédios agora Gente, minha mãe falou Que o remédio tava aqui Meu, mas olha o tanto de remédio Que tem aqui A gente vai precisar procurar Um anador E um lufital Vou procurar aqui E a gente dá pra Maria direitinho Porque, meu Olha o tanto de coisa Que tem aqui Jesus amado Ó, Maria Agora a gente vai medir Essa temperatura, tá? Tem que colocar no seu sobaco Deixa eu ver Tá na boca? Deixa eu sentir o cheiro Nossa, deve estar bem desagradável E morreu Na boca? Que na boca? Não é no sobaco? Eu acho que é Não, é no sobaco Na boca, Maria Vai medir a temperatura da boca? Deixa eu ver Põe na boca Não é na boca, não Põe no sobaco Isso aí Calma, tem que ligar É, liga pelo amor de Deus Acho que faz um barulhinho Fez não? Zerou mesmo Deixa eu ver Tá ok, tá ok Tá ok Tá zeradinho Vai, Maria Abre o seu lado Dá mó agonia Não dá de colocar isso aí? Pois Prensou Deita agora Fica deitada, Maria Repousa O cara falou pra não ficar muito se mexendo O João vai ter que ficar cuidando dela Cuidando da Maria Que irmão maravilhoso Eu tenho que cuidar da Maria o dia inteiro Se ela quiser tomar todes O que você quer comer? Açaí, eu sei Depois eu compro açaí pra você Vai ter que sair Tá bom, tá bom Gente, a temperatura da Maria é 36.8 37 é considerado febril Tá pitando até agora 36.8 Então você tá quase febril Só que pode ser por conta do calor Que seu corpo tá quente, entendeu? Ou não também, né? É Ou pode ser por conta Tá início de febre Não sei Mas ó Vai ficar em casa Vai ficar deitadinha aí Tranquila Não mexe muito no celular, tá? Assiste um vídeo Assiste televisão Mas não fica mexendo muito Digitando Que vai dar mais dor de cabeça, tá bom? Mas esse o que, né? Então é nóis, Marieta Deita aí, dorme Tô esperando essa aí Tá bom Você acha que o vídeo vai acabar E você não vai comprar Você quer açaí mesmo? Maria, você tá doente Mas eu acho que é Não posso comer É verdade, ela pode comer Ela tá quente O açaí gelado Entendeu? Vai bater aquele Vai ficar tranquilo Aquele contraste legal Gente, o pior que é verdade A Maria pode tomar açaí mesmo Porque ela tá com dor de cabeça E gase Entendeu? Dor de cabeça É só ela dormir Dar uma descansada Não mexer muito no celular Que vai passar A gente também vai dar uma dor pra ela Então a dor de cabeça, ok A dor na barriga é gase Então é só a gente dar um luftal Ou algum outro remédio Que ela vai soltar todos esses gases aí Vai infestear o quarto inteiro Vai sarar também Então provavelmente hoje Umas 6, 7 da noite Ela já vai estar 100% Só que o problema é esse início de febril aí Pode ser que... A gente não sabe, né? Vamos esperar Vamos dar os remédios direitinho Deixar ela repousando E vamos ver se ela melhora E agora eu vou lá comprar o açaí da Maria, bro Mas é nóis Deixa eu me deixar esse like aqui no canal Tem vídeo novo no canal todo dia Todo dia, 6 e meia Tem vídeo novo Todo mundo da B4Haters Eu e o Douglas devem correntes E a Maria aqui, ó Deve, toda triste Dá tchau, Maria Sua doentinha, meu Tchau Tchau